O resultado está sendo bom para mim, a cabeça de impressão não está com aquelas coisas, mas ainda é uma intensinha boa, se eu estiver com cabeça de impressão um dia, se eu estiver falando tensão um dia, a impressão será tudo ok. Olha o chapadão, a cobertura do branco no fundo preto do chapado. Está sendo impresso uma foto com o céu estrelado e tal, toda preta e o branco está dando essa cobertura. Qualidade superior. Olha o chapadão. 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 Olha o chapadão.